E olha só gente, noite de domingo bastante movimentada aqui na capital amazonense. O tradicional arraial do CSU no bairro Parque 10 de novembro, na zona centro-sul de Manaus, terminou em pancadaria na noite desse último domingo. O último dia de evento, olha, foi fechado aí pela ação de criminosos, galerosos mesmo, agiram na situação. Olha só gente, você vai vendo aí o momento em que durante as festividades, muitos populares foram ali acompanhar o evento junino. E aí foi o momento que começou essa confusão. Nas imagens é possível ver o momento que as cadeiras são arremessadas, chinelos são perdidos ali. E aparecem duas mulheres, inclusive, uma puxando a outra. Em outro momento já aparece a confusão generalizada. As pessoas correndo e eles vão ali para um tumulto. Em um momento é possível ver que muitos estão tentando afastar ali, apartar a confusão. Homens, mulheres e também cadeiras sendo arremessadas, eles se agredindo ali. E para quem estava ali em família foi uma confusão, foi desesperador. As pessoas correndo ali para não serem acertadas por cadeiras ou mesas de plástico ali. As informações é que a confusão acabou terminando aí com o último evento desse tradicional evento que acontece ali no bairro Parque 10, no CSU do Parque 10. Muitas famílias, você foi acompanhar, olha, o último dia foi fechado aí da pior forma. Pessoas correndo, crianças chorando e a falta de segurança no local, né? Que é evidente aí uma confusão como essa. A gente não viu nenhum segurança passando na localidade. Que situação? Qualquer momento acesse, viu? cm7brasil.com Daqui a pouquinho a gente volta de qualquer ponto da cidade, trazendo mais informações para você. As imagens são de Reinaldo Maquiné. Eu sou Carol Dias. Para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.